Olá, tô aqui no pé de ish cacau, que tá com cacauzinha, que tá com flores, flores de cacau, que vão ser cacauzinhas, cacauzinhas, é a tecnologia da grande mãe, a magia, e eu tô aqui, em terra mirim, no pé da cacau, com as borboletas voando à minha volta, pra fazer um convite, foi aqui nessas águas desse rio Itabuatá, o rio Itabuatá, de águas cristalinas, que cantam, que dançam, a magia da vida, da alegria, da limpeza, da purificação, da transformação. Essa planta, essa árvore, esse fruto do coração, mudou minha vida. Sou guardiã da cacau sagrada, essa medicina que fala diretamente com o nosso coração, conectando nossa consciência, nossa percepção e, principalmente, nossa consciência feminina, o nosso feminino, e o nosso feminino, eu digo, para todas as seres, para homens, para trans, para homossexuais, para todas, todas as seres. Esse fruto do coração mudou minha vida, mudou minha alimentação, transformou tudo e continua transformando. E aqui te faço esse convite, que nos dias 22, 23, 24 e 25 de janeiro, ou seja, feriado em São Paulo, estarei facilitando, junto com a Lívia, que também é uma guardiã dessa medicina, a iniciação de guardiões e guardiãs, desse fruto sagrado, desse fruto que fala com o nosso coração. Então, se você sentiu esse chamado dessa transformação, dessa transformação sutil do amor, e quer servir essa medicina para as pessoas, para mudar a vida das pessoas, me chama Inbox. Estarei para tirar todas as dúvidas. Serão quatro dias de imersão na nossa consciência feminina, nesse amor incondicional, nessa mulher que corre com os lobos, se todas as seres que correm com os lobos. A consciência feminina, esse amor de mãe, um anel de fogo, um amor incondicional, que é misturado com prazer e dor. A alegria de ser menina, mulher. O amor de ser mãe, mulher. E a sabedoria de ser avó, mulher. Nesses quatro dias, iremos mergulhar profundamente nessas águas das nossas emoções. para que assim a gente possa ter um pouquinho, saborear um pouquinho, do que é ser guardião e guardiã dessa sagrada planta, dessa sagrada sabedoria de Pachamama. iremos trabalhar com os três arquétipos do feminino. A menina, mulher. A mãe, mulher. E a vovó, mulher. Serão três cerimônias com a cacau sagrada. E uma para cada arquétipo. Vamos trabalhar essa consciência feminina dentro e fora de nós. Com amor, com leveza, muito canto, muita dança. Eu vou passar um pouquinho de tudo que eu sei, de tudo que passou pelo meu caldeirão até eu chegar aqui. Desde a dança cósmica, o ventre que canta para todas. Porque o homem também tem o ventre que canta. Todos saímos, viemos de um ventre mágico de mãe. E tudo gera essa terra onde cresce a semente. E brota essa tecnologia olha que perfeição. Olha que perfeição. vai ser no pousado da Pedra Prata em Morungaba. Um lugar maravilhoso. Aqui tem uma cachoeira no quintal. Tem muita natureza. O tempo inteiro em volta da gente. Vamos fazer fogueira. Vamos estar em contato com os quatro elementos o tempo todo. Respirando. Exalando. Vamos cantar. Sentir esse poder da vibração sonora do nosso ser. Descobrir esse canto ancestral que pulsa, que quer ser cantado. E é isso. No próximo HISTORS eu vou deixar uma música que eu fiz para essas consciências, essa santíssima trindade, essa tria de mágica que é ser mulher. Que é essa consciência feminina. Então é isso. Save the Date 22, 23, 24, e 25 de janeiro na pousada Pedra Prata em Morungaba, São Paulo a minha primeira iniciação juntamente com a Lívia para guardiões e guardiãs da Cacau Sagrada na alquimia das três faces do feminino. Reia Cacau! Ixi Cacau!